Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer o IRB pelo convite, pelo espaço que deu ao BID para falar um pouco do status, do modus operandi atual e dos desafios que a gente tem nas compras públicas. Eu queria começar e vou dizer assim, eu sou economista, então, pessoal, meus colegas do direito, a gente vai fazer uma transição agora pelo tipo de terminologia que a gente acaba utilizando. Bom, dentro de um panorama de compras públicas, o que a gente percebe atualmente que a tecnologia tem trazido para a gente em diferenciação das compras públicas? A gente aumenta a transparência, melhora a competitividade, traz condições para aumentar a eficiência dessas compras também e reduz, acho que substancialmente, os custos transacionais. Vocês veem que a gente mudou para a economia mesmo, né? Vamos falar aqui de custos transacionais, de tratamento de dados e de informação. Mas a tecnologia em si, ela não resolve, ela é uma ferramenta. Mas se a ferramenta não tiver o requisito apropriado, ela não se transforma em informação útil para o gestor. E eu acho que a participação de vocês aqui e a representatividade que vocês têm enquanto gestores em diferentes entes subnacionais é de suma importância porque a gente está colocando aqui como um trabalho integrado de trazer força e conhecimento aos dados de compras e informações do Brasil. Então, integração de sistemas, conversar, um sistema conversar com outro, você ter a mesma taxonomia utilizada entre os diversos entes. A dificuldade de coleta e análise de informações, né? O quão sistematizados estão esses processos e o quão manualizados eles ainda se encontram com diferentes gestores. A confiança no sistema, claro, e a gestão de contratos. Porque eu brinco que em compras a gente ainda tem muito aquela dimensão do assinou o contrato e viveram felizes para sempre. Ninguém tem a continuidade do conto de fadas. E a gente sabe que para o gestor, muitas vezes o início do contrato, a assinatura que realmente representa muitas vezes uma fragilidade do processo. Por quê? Tanto pela fiscalização do contrato, quanto pela gestão do contrato. A gente tem vários sistemas informatizados do que a gente chama de devido processo da compra, mas a gestão do contrato ainda é muito débil quando a gente fala da sistematização. Então, para onde que a compra pública está indo? A gente chegou, e eu acho que já é generalizada a questão da publicação dos editais e documentação básica. Quem não se lembra aqui o quanto custava participar de uma licitação? Hoje, normalmente, você já não tem custo, você faz o download dos documentos, né? Já tem vários sites de registro dos fornecedores e as compras eletrônicas. Quando a gente chega agora no uso de novas tecnologias, você tem toda uma quebra de tratamento de como você faz uso dessas informações, como que você trabalha mercados diferentes e como que você pensa a sua estratégia de compras. E eu acho que essa estratégia é que a gente passa a ter condições de pensar melhor como gestores a alocação dos recursos setoriais que a gente gerencia. Bom, alguns dados só para a gente pensar. A gente tem um estudo sobre compras eletrônicas no Comprasnet, porque hoje dados de compras Brasil não existem. Se eu for num fórum internacional e falar quanto o Brasil, Brasil, gasta com compras eletrônicas governamentais. Eu não tenho esse dado. Eu não sei dizer, aí fica... Vocês imaginam, a gente como brasileiro, né? É estranho não poder dar um dado, mesmo que aproximado. Você usa comparativos internacionais, mas a gente efetivamente não tem esse dado. Então, pensando em Comprasnet, hoje representa 14,5% do PIB. Só que, assim, é tão tênue pensar, poxa, mas eu não vou representar nenhuma compra de município e estado. É muito frágil como gestor para a gente imaginar que a gente não tem esse dado. E, me reportando a uma pesquisa que eu realizei junto com o Conselho de Secretários da Administração Estado dos Estados, com o ano base 2015, a gente também tem uma diferenciação na forma de analisar a nossa própria gestão. E, por isso, a importância de a gente se dedicar a uma boa taxonomia do que a gente entende por cada um dos conceitos, por cada um dos significados que levam a você se classificar num nível de maturidade de compras, que só como... de forma ilustrativa para vocês. Em 20 estados brasileiros, a gente teve uma resposta de que 70% se considerava parcialmente centralizado, 5% descentralizado e 25% centralizado. Aí, quando você começa a analisar o dado, aquele que falou que tinha compras centralizadas tem compras de saúde descentralizadas, tem OS fazendo gestão de recursos, tem gastos de educação de fundo rotativo em escolas. Quer dizer, você não é centralizado efetivamente, bem como o parcialmente centralizado muitas vezes não consegue, a gente não consegue ter a dimensão da forma de estruturação, da governança de compras. Então, mesmo o gestor formal dando a resposta para a gente, a gente percebe que a forma de se entender, a forma de se perceber a governança de compras não é uniforme. E eu acho que esse é um tema extremamente sensível para a gente, pensando como gestor de compras. Isso também, ilustrativamente, o tempo médio dos processos e de como a gente percebe. Então, como que a gente percebe a eficiência do processo de aquisição, onde você tem, na época, uma tomada de preços com 490 dias, um convite com 203 dias, como que esses processos poderiam estar sendo otimizados e homogeneizados para que a gente agregasse valor para o outro ente. Estou sempre tentando ter esse raciocínio de como a gente pode se melhorar e se ajudar mutuamente. Então, atualmente, de forma sistematizada, a gente já tem vários entes, tanto do governo federal, estadual e municipal, publicações dos editais, recebimento de propostas, o pregão, recursos, adjudicação e homologação. Isso, normalmente, já está sistematizado. Agora, contratos, pagamento. O pagamento relacionado, vinculado ao aceite, ao parecer técnico, você não tem. É uma área que manda o ok para o pagamento da outra. Quer dizer, essa gestão integrada, eu acho que agora o Rio Grande do Sul está iniciando já um sistema, que, inclusive, é passível de doação para outros entes, que vai realmente integrar do planejamento à gestão do contrato. Mas ele é pioneiro, realmente. E aqui, alguns cases que podem ser de interesse dos senhores, e depois eu vou dar até o endereço eletrônico dessa pesquisa que a gente fez com o CONSAD. Então, só destacar que o Amazonas, ele foi pioneiro no uso da nota fiscal eletrônica como preço de referência. Então, existia toda uma discussão entre o sigilo da informação e o uso da nota fiscal, e como você faz essa mineração de dados para que você seja muito mais eficiente na identificação do preço de referência. A Bolsa Eletrônica de Compras de São Paulo, que a gente faz uma comparação que o que a BEC São Paulo trata em um mês é o que o Compras Chile trata em um ano, para vocês terem a dimensão de magnitude de compras. Já o referenciamento, o caso do Paraná, que está trabalhando também os preços de referência para o cidadão e para o ente público. E todo um trabalho de Business Intelligence, de Big Data, do Rio Grande do Sul, que eu vou mostrar para vocês. E Brasil também agora com o sistema Alice, que vai sair, que é para a identificação de fraudes em licitação. Só alguns exemplos que eu acho que são interessantes de você perceber como você está, inclusive, ligando as áreas fiscal e administrativa de gestão. O exemplo que eu dei, por exemplo, antes da introdução da BEC, você usava 40 dias para a preparação da licitação, que desceu para 14. O Amazonas também, a redução do tempo médio de pesquisa de preço foi de 24 para 10 dias. E mais, sem solicitar para fornecedor cotação prévia. Sem dar informação, três, quatro meses antes de uma licitação, que aquela licitação vai acontecer. Porque o gestor que diz que os acordos do TCU dizem para você mandar a proposta, não é bem assim. Então, a melhor forma de você ter o preço de referência de mercado é trabalhando com a informação que já é do próprio governo. É só aí uma propaganda da pesquisa que a gente fez, que está no site do CONSAD para download, que é muito interessante, porque olha realmente dados formais dos gestores de compras dos estados. E aqui um pouquinho é a explicação de como se dá essa transferência... Para vocês entenderem o esquema da nota fiscal eletrônica, porque aí eu acho que realmente não é a praia dessa audiência. hoje você tem mais de 20 bilhões de notas fiscais eletrônicas geradas nesse país, você tem todos os estados adotando, você tem 2 milhões de fornecedores e já a grande maioria dos municípios trabalhando com essa informação. isso gera uma quantidade de dados que têm que ser tratados, que têm que ter inteligência para transformá-los em informação que é, assim, apavorante. porque se você não usar o dado, alguém vai usar. E se você não usar o dado que você está gerando, rapidamente você cai num risco reputacional... Não estou bem, então. Você cai num risco reputacional muito grande, porque você tem aquela informação, mas o cara está sabendo, ele não sabe. Ele está lá num banco de dados dele de informações incomensuráveis, porque agora eu não sei nem mais falar se é tera, megatera, já está defasada a minha capacidade de dimensionamento de espaço. E, com isso, você começa a ter, não só a realizar o preço de referência, mas, citando o exemplo do Rio Grande do Sul, ele está usando não só como preço de referência, mas ele já está conseguindo fazer uma gestão baseada nos dados da nota fiscal eletrônica. E você fala, não, mas como? Ele pega todos os gastos de saúde, onde ele usou inicialmente para fazer o preço de referência de compra de medicamentos, de material básico, e aí eles pegaram todos os contratos de prestadores, então, de todos os postos, hospitais de atenção primária, secundária, e começaram a cruzar. E começaram a ver aonde estava a concentração das aquisições. E por que um hospital compra duas vezes mais do que aquele outro? Ah, porque o serviço dele é melhor. Então, a demanda, a população conhece, reconhece o serviço dele e começa a migrar para aquela unidade. Então, o setor já identifica que tem que aperfeiçoar a gestão da outra unidade para que a demanda se equilibre. Então, gente, o círculo virtuoso, sabe, a abertura de possibilidades da melhoria, da qualidade da gestão via identificação e cruzamento desses dados, ela é imensa. Você identifica, por exemplo, a oportunidade de aquisições que acontecem e qual é o seu potencial, sua capacidade de resposta, de uma forma integrada. Porque um gestor, vamos supor, um diretor de hospital, ele está interessado em atender aquela população, mas ele não tem conhecimento do que está disponível em outras unidades. Então, outro exemplo, também do Rio Grande do Sul, porque eu trabalhei muito nesse olhar do painel de gastos da saúde. o Rio Grande do Sul tem duas máquinas de diagnóstico de doença complexa que os Estados Unidos só tem uma no país inteiro. Isso é erro do gestor? Do diretor do hospital que comprou? Não, ele está focado no quê? Na doença. Ele não tem conhecimento do setor como um todo. Então, essa possibilidade de identificação de insumos, de serviços e de demanda a esses serviços é incomensurável. E aqui um pouco como que funciona o espaço em nuvem, o tratamento online de todos esses serviços e como que o sistema de compras públicas passa a se integrar ao sistema da nota fiscal eletrônica também. Então, são fornecedores, indústrias, transações totalmente integradas, a informação é online e aí como a gente vai dar tratamento a esse dado para que ela se aperfeiçoe, melhore cada vez mais a informação, vai depender da nossa capacidade de cruzamento desses dados. aqui é só dando um pouco mais de informação para quem é da área e entende os diversos tipos de sistemas para se identificar agora. Volto a dizer, todas essas soluções que os estados estão desenvolvendo são passíveis de intercâmbio. Elas são soluções que podem ser compartilhadas e esse trabalho na federação eu acho que é muito importante e cabe realmente aos gestores dinamizá-las cada vez mais. um destaque aqui para o Paraná em homenagem à organização do evento e o nosso colega aqui de painel o Paraná já usa a nota fiscal não só para o preço de referência mas para o apoio ao cidadão à sociedade. Então ele tem um aplicativo que alguns outros estados acho que o Espírito Santo já adotou já está sendo compartilhado em vários aonde a pessoa aonde que eu vou botar gasolina hoje? Então ele identifica num raio que você dá de extensão aonde tem um posto de gasolina que está vendendo combustível mais barato naquele dia quer dizer você gera todo um apoio à sociedade também que está se beneficiando pelo uso do recurso do dado da nota fiscal eletrônica claro que com uma mineração aqui de valores de varejo porque a mineração dos dados para as compras governamentais tem que ter todo um tratamento para que você não tenha um desvio por falha da identificação entre atacado que tipo de quantidade foi vendida então isso daqui é uma coisa que vai se reverberar pelos estados até porque é uma solução compartilhada e que vai demonstrando como que o dado da nota fiscal eletrônica começa a ajudar tanto o gestor quanto o cidadão nós mesmos na hora de procurar alguma coisa essa é a cara do do Alice que é o sistema da CGU que vai entrar em funcionamento para identificação de fraudes em licitação por meio de como é que fala é de inteligência chatbot que vai identificando e vai se aperfeiçoando e aqui finalmente eu queria falar com vocês sobre a rede nacional de compras públicas ela é uma rede que foi criada em junho já com adesão de vários estados municípios órgãos de controle liderada e presidida pelo Ministério do Planejamento aonde se percebe vai se tentar diversas iniciativas em busca de dados em busca de dados Brasil de compras né e com participação igualitária dos diversos entes e esferas de governo respeitando o pacto federativo no país os objetivos então integrar as unidades de compra promover a valorização e profissionalização dos agentes de licitação claro quando tiver um tratamento também de responsabilidades deveres e direitos porque como dizem vários especialistas atualmente se a gente lançar uma certificação em compras a gente vai ter um número enorme de pessoas que vão levar a bomba para não ter que fazer compras então hoje o efeito é perverso inclusive de uma certificação porque como diz a máxima da auditoria só é penalizado quem faz então a gente tem que ter uma valorização um suporte e uma formação desse agente de compras para que ele realmente se sinta motivado a ser um agente de compras que a gente sabe que hoje muitas vezes o agente de compras é aquele cara que não deu para nada encosta ele lá e bota aquele cara para fazer isso e dá maior eficiência e transparência nas compras só para vocês terem uma ideia e é um pouquinho a cara da página hoje a gente tem integrado com base de dados conversando a BEC São Paulo compras net banco do Brasil e caixa econômica até o final do ano a gente já vai ter a bolsa do Rio Grande do Sul Amazonas se não me engano Mato Grosso do Sul Mato Grosso diversos estados já integrado e disponibilizando então assim a gente não vai ter o número total de aquisições e contratos no Brasil mas pelo menos com compras eletrônicas a gente já está chegando muito perto então em muito pouco tempo de rede é impressionante a disponibilidade dos gestores em ajudar porque todo mundo se ressente de não ter essa informação essa informação ela é importante para todo mundo até para se perceber se eu estou fazendo bem se eu estou fazendo mal né e então o que a gente imagina e já está acontecendo a gente tem um portal da rede que eu peço depois por favor visitem já indiquem sua intenção de cadastramento lá porque a gente vai ter um cadastramento tanto institucional quanto do especialista em si daquele que é interessado em saber em conhecer em ter acesso às capacitações a certificação que eu já falei base de conhecimento dados abertos a padronização da informação intercâmbio de soluções debates e hoje já está em funcionamento esses grupos de trabalho primeiro para o regimento interno né até porque a gente tem diversos públicos já estou terminando diversos públicos temos a valorização do agente de compras a análise de semântica vamos falar a mesma língua o que eu chamo de A tem que ser A para todo mundo né quando eu falo tenho compras centralizadas eu tenho que saber o que eu estou chamando de centralizadas a organização do Fórum Nacional de Compras Públicas e que esse eu acho que é o primeiro anúncio oficial que eu tenho a honra de dizer que vai acontecer em Brasília dia 3 num trabalho fechado com uma palestra magna geral para para todos os interessados e 4 e 5 vai ser na sede da Confederação Nacional de Municípios e vai acontecer então já o trabalho de todos esses grupos técnicos o uso de dados e informações e a mobilização e engajamento a rede para que a gente tenha em Brasília por que em Brasília porque é um ponto médio também e com voos diretos para a grande maioria das unidades da federação eu acho que vai ser um momento muito importante de proposição do plano de trabalho para a gente atravessar a transição e realmente dar força a como se trabalhar com rede em rede no Brasil e os desafios terminando mas assim só para fazer um resumo de tudo que eu falei aqui é a questão dessa transparência e de conseguir disseminar realmente informação de compras Brasil melhorar e trabalhar a eficiência do processo de compras vis-à-vis a estrutura tecnológica requerida porque hoje você começa a ter cada vez o impedimento de transpor algumas novas tecnologias disruptivas como se fala agora para poder adotar novos mecanismos de tratamento desses você tem um pré-requisito robusto para conseguir alcançar essa malha que precisa ser criada a formação e investimento em capital humano fundamental não só no capital humano na formação individual daquele ente mas como no arcabouço administrativo e regimental que impõe aos órgãos o funcionamento e o desempenho dessa função e com isso também todo um aumento de risco subjetivo no tratamento do processo em lidar com o processo com os dados que essas informações vão gerar eu acho que isso só vai trazer benefícios para a gente bom era isso obrigada pela atenção de vocês disponibilidade está meu contato está aqui qualquer informação adicional eu estou à disposição de vocês obrigada a todos a todos Obrigado.